Olá Internet, o meu nome é Thiago e eu sou Indy. Hoje temos uma análise de um jogo que jogué há uns bons tempos atrás, mas não me importei de revisitar e deixar a minha opinião. The Swapper saiu em 2013 desenvolvido pela FacePalm Games, um pequeno estúdio da Finlândia. Em 2014 foi feito o port para a Playstation 4 e para a Nintendo pela Curve Digital. Como tal, está disponível para PC, Mac, Playstation 4 e se a Wii U ainda estivesse viva. Mesmo sendo mais antigo, o preço ainda se mantém por volta dos 14€, apesar de aparecer várias vezes em promoção, basta estarem com atenção. The Swapper é um jogo de plataformas com vários elementos de puzzle. Começamos de uma forma simples, controlando um astronauta que chega a uma plataforma espacial chamada Tizias. A mecânica principal do jogo é desapresentada logo no início e vamos utilizá-la até ao final do mesmo. É uma arma com o nome do jogo, Swapper. Esta permite-nos fazer até 4 clones de nós mesmos que imitam todos os nossos movimentos até ao último detalhe. A história começa relativamente simples, mas com o passar do tempo evolui bastante, passando de uma pequena história de ficção científica para algo metafísico e filosófico que, pelo menos para mim, me fez pensar e querer descobrir tudo sobre este mundo criado pela FacePalm Games. Em termos de gráficos, apesar do estilo visual não me agradar muito, tenho a dizer que a direção gráfica, os tons e o jogo de luz e sombra são fantásticos. Fazem-me esquecer que não gosto tanto do resto. Temos vários ambientes diferentes situados nas várias zonas da estação espacial e notamos claramente quando passamos de uma para a outra. Até a forma como os criadores conseguem, com os simples tons associados a um certo local e a banda sonora nos passar uma sensação, seja ela tristeza, ansiedade, solidão, etc., é um toque de mestre. Falando do áudio, a banda sonora simples e ambiental enquadra-se na perfeição no mundo desolado e solitário, que, apesar de não ter nada de assustador, por vezes o seu silêncio e simples moldias conseguem dar essa sensação. Em termos de efeitos de áudio, fazem bem o seu serviço, dando realidade a um mundo não existente, desde o som completamente desolador e decrépito, com faíscas, pingas de água e, no fundo, o corredor dos nossos próprios espaços. Tudo isto tem um pormenor e uma qualidade fantástica. A jogabilidade é um ponto alto deste jogo. A mecânica da nossa arma de swap está muito bem conseguida e é super simples de utilizar. É apontar e disparar, entre aspas, para criarmos um clone em qualquer zona que queiramos. Utilizamos depois o típico WASD ou os analógicos de um comando para o resto. O salto é adequado para as plataformas que temos de ultrapassar e tudo funciona como deveria de ser. Com isto, vamos explorar todas as áreas da Tizias, sendo alguém que pensamos que nos poderá dar respostas. Ao longo do caminho, iremos encontrar vários puzzles, tanto na multiplicação com a nossa arma, ou como luzes coloridas que nos limitam na criação ou passagem para um rol. Simples? Sim. Mas com o avançar do tempo, tudo junto vai-se tornando cada vez mais complexo. E quando finalmente resolvemos aquele puzzle que estávamos a tentar há 5 minutos, ficamos com um sentido de satisfação imenso. Mas atenção, por vezes os puzzles são muuuito mais simples do que acham. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Resumindo e concluindo, a equipa da Facepalm Games consegue com uma permissão muito simples, óptimos puzzles, estilo visual interessante e único, criado com massa de moldar pelos mesmos, música ambiental ótima, criar uma experiência fantástica que tem tanto divertida como nos consegue ficar fazer a pensar alguns longos minutos depois de o acabarmos. The Swapper é um ótimo jogo para fãs de jogos de puzzles e de uma boa história. Agora já sabem o que é a The Swapper. E vocês, jogaram Swapper na altura? Diga-me lá em baixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até à próxima.